e isso é uma coisa que me preocupa do ponto de vista do desaúdo do debate político e, ou seja, é tornar, e eu acho que isso agrava os problemas que as pessoas sentem mesmo que as pessoas sentem que os resolvem acho que agrava o problema mas o meu ponto era, os partidos que nasceram ou partidos de notáveis, ou partidos de classe os partidos hoje, os seus militantes já não são isso e tu continuas a pensar muitas vezes em partidos com uma visão romântica que se perdeu ou seja, eu também gostava que a gente tivesse um nível de compromisso e dedicação mas a partir do momento é que isso já não existe das duas, ou continuas a alimentar essa ilusão de que de alguma forma podes recuperar esse nível de compromisso e essa materialidade dos partidos fizeram ou então, ou então, é um bocadinho como no casamento e não de facto a união de facto não tem que representar uma degradação da relação entre duas pessoas e muitas vezes quando eu estou a falar desta leveza não, 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 mas tu muitas vezes as objeções que tu colocas é esta desmaterialização dos partidos e esta serem partidos de frentes eleitorais eu acho que muitos dos riscos que tu apontas são muito semelhantes aos riscos que muitos reacionários quando falam de relação entre duas pessoas a diferença é que eles querem preservar o casamento eu não quero preservar o casamento mas tu também queres preservar uma visão idealizada de partidos que eu tenho muita dúvida se tem condições para existir hoje temos experiências partidárias diferentes porque eu tenho experiências partidárias